Energia elétrica ou solar? Qual das duas traz melhor benefício para você? Agora eu quero a sua energia em inscrever-se no meu canal, dar o seu like, compartilhar esse vídeo e ainda colocar o sininho para receber as minhas notificações. Esse canal existe para você e para os seus familiares. Além dessas duas energias elétrica e solar, temos a eólica, carvão, gás natural e ainda petróleo. Esse vídeo tem a finalidade de fazer um comparativo entre a energia hidrelétrica e a energia solar. Tudo bem? Vamos lá? Para ilustrar melhor esse vídeo, eu vou dar um exemplo da minha própria família. Minha filha recentemente casou e, lógico, quem casa, quer casa. Na casa dela tem energia hidrelétrica e ela fez lá uma pesquisa, foi buscar pela energia solar. E, lógico, conversamos e ela percebeu que poderia investir em uma energia solar. E olha a economia. 90% de economia da conta de energia elétrica dela todo mês, que já faz presente no seu orçamento financeiro. Ah, mas em quanto tempo esse investimento será pago? Vai demorar de 3 a 5 anos. Mas, olha bem, essa placa de energia solar traz grandes contribuições, principalmente para o bolso de manutenção mensal que ela terá todos os meses lá no seu próprio orçamento financeiro. Você já fez esse estudo na sua casa? Faça, porque vale a pena. É muito importante que você busque por essas informações. Muitos de nós já pagamos anos e anos pagando a energia hidrelétrica, enquanto poderíamos estar economizando. Meu assessor de imprensa, Paulo Fabrício, ele tem lá um sítio. Já há mais de 20 anos tem esse benefício. Investimento totalmente pago, o que levou a família dele a ter um custo lá no seu próprio sítio de uma energia extremamente pequena. E olha só, estou com o Paulo Fabrício aqui e ele já vai falar, Paulo, valeu ou não a pena esse investimento na energia solar? Vale super a pena. A gente até hoje utiliza e a conta está super baixa. Mas eu estou falando, você está falando de quantos por cento de uma energia normal hoje, Paulo? Pagar menos de 80% da conta que a gente pagava antes. Uau! Perceberam? É só uma questão de você buscar por essa oportunidade. Então faça aí uma pesquisa junto aos seus amigos e verifique. Ou chame uma empresa, e eu não estou aqui fazendo nenhuma propaganda das empresas de energia solar. Estou apenas colocando que para que a gente possa ter dia a dia, mês a mês, um custo mensal melhor de energia, é necessário buscar por alternativas. Está aí uma boa oportunidade para economizar. E no canal Dinheiro à Vista a gente fala exatamente isso. Reduzir nossos gastos mensais para que a gente possa ter realizações de sonhos maiores. Este investimento certamente vale a pena. Então, para ilustrar um pouquinho melhor, vamos a um quadro de vantagens de ter a energia solar. Dando início às vantagens, é uma energia totalmente limpa, já que não utilizam maquinários poluentes ou que ofereçam riscos ambientais, como alagamentos. Baixo impacto ambiental depende exclusivamente de um dia de sol. Instalação simples, tempo de vida útil aproximadamente 25 anos, baixo custo de manutenção, economia pode reduzir a conta de luz em 90%, trazendo o retorno do investimento em 5 anos. E vamos também às desvantagens. Alto custo para aquisição. Aquisição e instalação de um projeto de energia solar é superior a 15 mil reais em média. Você depende do sol para que possa ser carregada as baterias. Baixa capacidade de armazenamento. Ou seja, se os dias seguintes forem nublados e chuvosos, você corre sérios riscos de ficar sem energia elétrica. Falta de incentivo no Brasil é o principal entrave para o crescimento do setor. Percebeu que aqui no canal de Era Vista a gente busca sempre para a economia reduções de gastos como esta da energia solar? Assim, estaremos aqui discorrendo nos próximos temas outros tipos de reduções de gastos, onde o bolso agradece. Então não se esqueça de deixar o seu comentário e falar qual a sua opinião sobre a energia solar. E se você está pretendendo ou não fazer essa economia.